Eu não quero o palco de sua cabeça Não posso lhe divertir de me esquecer Eu só quero paz no teu coração Porque O tempo é a casa da memória Responde as perguntas da memória E sem se notar, já foi o avião Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Olha O que passou, passou e não tem jeito Mas guarde bem dentro do peito O gosto bom daquele amor Por que Tem horas que a ferida cicatriza Há muitos infinitos ou tradíbulas Pra se aprender como ser feliz Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Sem você Há sempre uma vida te esperando pra virar E um sorriso iluminado pra secar As nossas lágrimas não podem perdurar Enquanto bate um coração Que é ela Eu já chorei demais Eu já morri horas atrás Mas pude perceber que a vida Vive sem você Viva sem você Sem você Há sempre uma nova história Pra se conversar Um novo amor Outra saudade Pra matar Um dia triste Ou feliz Pra comparar Enquanto bate um coração Quero amar Enquanto bate um coração Quero amar Olhar Ou olha Ou olha Ou 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 Obrigada.